Fala galera, beleza? Pedro, nosso companheiro do curso Aula de Sanfona.com Tudo bem com vocês? Pessoal, galera, desculpem os óculos escuros É que eu estou com convictivite, tá? E tá assim, qualquer sensibilidade, claridão, qualquer coisa, tá doendo muito Então assim, eu tô com óculos escuros aqui pra dar uma amenizada Mas vou fazer um videozinho hoje pra vocês, bem facinho, tá? Até qualquer iniciante que tá aí querendo tocar uma musiquinha pode pegar Que ela é bem fácil mesmo, tá bom? Que é a música Penso em Mim, tá? Essa música que é uma música que tem história na música sertaneja Que é da dupla Leandro e Leonardo, tá certo? Que ela tem um iniciozinho bem melódico ali Então eu transpus aquele som ali pra sanfona pra você poder tocar, tá certo? Então eu espero muito que vocês gostem, se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante E ó, se você não toca sanfona, quiser aprender da forma simples e fácil Com o professor do seu lado, primeiro link na descrição do vídeo Vai lá conhecer o meu curso, você não vai se arrepender do curso Tá bem show, tá bem bacana, tá certo? E eu dou todo o suporte que você precisa na hora de aprender esse instrumento aqui Beleza? Então, bora lá pessoal Começando aqui essa música maravilhosa Que é um modão muito apaixonado do Leandro e Leonardo Penso em Mim Essa música tem uma grande história da música sertaneja Tá? Então, vou fazer aqui pra vocês a forma que eu faço nos shows Que a galera pede e tudo mais, tá bom? Então tá começando aqui só maior Tá bom? Então comecei nesse ó Então tá bom? Música 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 Tchau, tchau. Amém. A musiquinha é bem facinha, bem simplesinha aí de tocar, tá? Então, começando aqui o solo pra vocês entenderem, ó. Pegando aqui, Si, uma passada em Dó sustenido e vai pro Ré, ó. Fechando o Si de novo, tá? Então, ó. Aí você vai fazer duas vezes, tá? Então, ó. Ó. Si. Mi. Si. Tá? Então, ó. Ok? Aí, ó. Vai fazer Si. Vai fazer uma passadinha aqui de Ré pra Mi. Mi, Mi. Ré, Dó. Agora vai fazer. Dó, Ré, Mi, Fástenido, Sol, Volta, Fástenido, Mi, Ré. Então, ó. Vai repetir. Agora, ó. Essa é a parte final. Vai fazer Ré, Mi, Fástenido. Aí, vai cair na sexta Mi, tá? Com o Dó. E vai pegar o Ré com o Si. Então, ó. Basicamente, é só isso, tá? A música é bem facinha. Então, ó. Pra vocês verem de novo, ó. Ó. Repete. Final. Ok? Basicamente, isso. No baixo, você vai fazer. Ó. Uma garçã, ó. 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 Basicamente isso Estão pegando o sol Estão pegando o sol Estão pegando o sol Mi menor Dó Ré E sol Só isso Mais nada Você pode fazer Marcaçãozinha leve Tá vendo? Você pode fazer igual eu fiz Você pode fazer da forma que você quiser Nesse momento aqui Porque é uma música mais melódica É uma música mais sentimento O que vai mudar aqui É o seu controle de fole E a forma como você faz o teclado O baixo você vai acompanhar normalmente Você acompanha a música cantando Em vez de você ficar pensando Mi menor Sol Em vez de você viver chorando Mi menor Aí Dó Maião Sol E Ré Essa frase aqui Está até caindo o mi menor Está vendo? Então Ré Ré Aí No sol Ó Vou fazer o mi menor aqui Na volta Ou vou fazer Aqui Você que escolhe Tá? Então Ré Ó Já cai no sol Ó Já cai no sol Ó Ré 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 E a frase de novo Tá? Então a base é o mi menor Sol Aí dó Ré Frase Mi menor E cai no dó de novo Ré Dó Ré Ré Sol Ré Basicamente Essa é a música inteira Tá? E você vai acompanhar Bem tranquilo Tá certo? Então a frase de novo Você vê Ó Pegando ó Sol Lá Si Faço tenido Com Lá E cai no mi menor Tá? Terça Aí Sol Tá? Então ó Pegar aqui o sol Vai pegar aqui Lá E vai cair no mi menor Tá? Então Certo? Aí se você não quiser fazer com baixo Achar um pouco difícil Pra fazer isso aqui E cai junto Quando fizer o acorde Tá? Então ó Viu aqui? Só você esperar Que dá a mesma coisa Dá o mesmo efeito Bem Até bem legalzinho Também Tá? Aí fica do seu critério Aí você fazer Uma das duas Que você achar mais fácil Tá bom? Galera Então esse foi o vídeo Tá? Se você gostou Inscreve no canal Deixa o seu like É muito importante Tá? Que é muito importante mesmo Você deixar o like Eu tô fazendo esse vídeo Conjunto vídeo pra vocês Mas tô aqui fazendo um videozinho Tá? Espero muito que vocês tenham gostado Tá certo? Se você quer aprender a tocar sanfona Conhecer o instrumento Ter uma boa técnica Uma boa aplicação Procure lá o meu curso Você não vai se arrepender Beleza? Um forte abraço Valeu E até o próximo vídeo